A história dos Pig Pessoal, já pararam pra pensar como será que os Pig viraram Pig Bom, eu sei a lenda Conta aí, conta Quer mesmo saber? Claro! Não vão ficar com medo? Claro que não, claro que sim Não, não precisa contar Conta, não conta, conta Calma, calma, tive uma ideia Então pessoal que está vendo o vídeo É, você mesmo Você quer saber como os Pig se transformaram em Pig Se querem saber Deem um joinha agora mesmo Beleza Então, se é o público que manda nesse canal, eu vou contar Mas, vou lançar um desafio a você Você mesmo que está vendo o vídeo Quer escrever 6 vezes Estole a Pig Sem ser interrompido Ganha o desafio E ainda vai ganhar um colação Então, vamos para a história Estão prontos? Sim! Não! Então, tudo começou Quando a senhora Batata ficou muito, mas muito doente O senhor Batata A levou ao médico Porém, não existia uma Kula Mas, ele era lico Muito lico Então, ele deu todo o seu dinheiro Para um cientista louco Descobrir a Kula E conseguiu E a Kula foi encontrada Mas, ele queria testar primeiro Para ver se a porção de Kula Dali é certo Então, a família Pig Se ofereceram Para testar a porção A suposta Kula Toda a família Menos o George Que estava pequeno E estava dormindo No começo Tudo estava dando celto Eles experimentaram a porção E se sentiram muito bem Todos os polquinhos Estavam muito bem Uau! Que bom! Ah, que bom que tudo acabou bem Ufa! Ah, e nem foi tão assustador Essa história Mas, ainda não acabou O que? Agora, é que o bicho vai pegar Depois, que a família Pig Usou a porção E deu certo Ele deu para a senhora a batata Mas, algo começou a ficar estranho Todos, absolutamente todos Que tomavam a porção Ficavam hostios Brabos, sabe? Infelizmente A porção Não era boa E a família Pig Se transformou em Pigs E poderiam infectar A todos que o enviam Pela frente Já que quando eles Capitulavam alguém Esse alguém Também virava Pig E ficava infectado Então O Sr. P Que é o Sr. Patata Fugiu E criou Ele mesmo Mais poções Para ver Qual dali é celto Mas Em todos Que ele testava A porção Infectava Outras pessoas Até que um dia Eu Fui na casa Eu fui na casa dos Pig Espera, espera aí Você foi na casa da Pig Claro Para ver como o George estava Lembra que eu falei Que ele não foi com a família Pig E ele não tomou a porção Ou seja Ele estava sozinho E eu queria ver como ele estava Chaca Torta Aí você já está inventando Ah Tweed É mesmo Você só quer assustar a gente Fiquem quietos E escutem a história Agora Que vai chegar A pauta boa Então Eu fui na casa dos Pig Porém Alguém me acertou E eu acordei Em um quarto escuro E sinistro Dentro da casa E a Pig Estava lá Mas Com muito esforço Eu consegui Fugir Mas Não encontrei O George Então Eu passei mal Mas a Bunny Me ajuda E me levou Para o hospital Enquanto isso O Batata Se transformava Em metade lobo Para se proteger Do Vilus Pig E encontrar A sua amada A Sinhola Batata Que fugiu E ele não sabia Onde ela estava Mas eu e Bunny Fomos ao metrô Porém Bunny disse Que não poderia Continuar aí comigo Porque Ela tinha tomado A polção O senhor Batata A enganou E ela estava Infectada E não queria Me machucar O que? Coitadinha Ela te ajudou E ficou para trás Puxa vida Sim, sim Porém A história Não acaba aí Foi procurar O senhor Pay Para fazer Ele parar Com as polções Porém Eu não encontrei Ele Mas conheci A Sisi Pig Que também Queria encontrá-lo Fomos ao shopping E finalmente Encontramos o George Fuzimos dos infectados Que estavam no shopping E lá Encontramos O senhor P O senhor Batata Lá Ele conta Toda a sua estola E o deixamos Em paz E fomos procurar A Kula E agora O que acontece? É, conta, conta Muito bem Depois disso É a gola Ainda estamos Proculando a Kula Mas Tomem muito cuidado Com o senhor P O senhor Batata Dizem Que ele ainda Está por aí Rondando Principalmente A noite Proculando Infectados E pessoas Para testar A sua poção Sério? Quer saber? Eu acho que está tarde Eu vou para casa Tchau A Tweed Vamos também Vamos Eu não acredito Eles acreditavam Mesmo nessa estola De senhor P Senhor Batata Pigs e poções Mas eles são Muito bobos Ei mocinho Poderia experimentar Essa poção Para mim? Ah O que é a poção? Poção? O que deu nele? E aí pessoal Gostaram da história Do Spine? Sim Dá um joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Eu não aguento Trabalhar a noite Toda Não seri Cascudo Como Cascudo Toy Ousa colocar a gente Para trabalhar A noite Foi eu que dei a ideia Que bom né Agora ele vai ganhar Mais dinheiro E a gente vai trabalhar Mais tempo Foi você Só podia ser Essa hora Esse lugar É um deserto Todos estão dormindo Quem vai querer Um hambúrguer de siri A meia noite Fala sério Lula Toy Eu estou adorando Trabalhar a noite Aí a gente Não precisa dormir mais Que coisa boa Então ele está gostando De trabalhar a noite Né Tinha uma ideia Então Você gosta De trabalhar a noite Bob Toy D Sim No escuro É Mesmo sabendo Da história Da Pig História Conta 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 Era uma vez Uma porquinha Muito fofa Até que um dia Ela se transformou Em um pig Pizarro E estranho E todo dia Que dia é hoje? Domingo Todo domingo Ela aparece aqui A meia noite Para comer sanduíche E assustar Quem estiver aqui No Siri Cascondo Nossa Ai Sério E como a gente vai saber Se ela vai vir hoje? Com três sinais O primeiro sinal As luzes vão piscar Segundo sinal O telefone irá tocar Mas não vai haver Mas não vai haver ninguém Lá E no terceiro sinal Ela chega E bate na porta E depois O que acontece? Quer mesmo saber? Sim Quer sesmo saber? Sim Ela Pega você Bob Bob toy Bob toy Bob toy era brincadeira O que? Não existe esse negócio De pig Três sinais Era todo mentinha Eu tava inventando Só pra te assustar Ah De 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 Vinte minutos depois Ai ai As luzes piscando Você acha mesmo Que eu vou cair nisso Bob toy No que? As luzes ficam piscando Como na história Que eu contei Eu já entendi Tá? Ô Lula toy Como você tá piscando a luz Sem mexer no entor Não é Pra você Não sou eu Não estou fazendo isto Esse lugar Não foi feito Pra ficar aberto a noite Já está falhando Alunz Alô? 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 Quem é? Alô? Bela tentativa Lula toy Bela tentativa De quem? O telefone Ia tocar E não vai haver Ninguém Pular De Essa é velha Vol Zombick B, 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 B Tomé Eu não estou fazendo isto Espera Quais eram mesmo os sinais? Primeiro As luzes Depois O telefone E depois O pic, O pit O pipe O piche O pique O famoso Pig O famoso Pig Então você percebeu que estamos em um lado Não, eu só estou feliz Por você se fantasiar de Pig E ficar do outro lado Só pra me divertir Você gosta mesmo de mim, né Lulatoy Só tem dois problemas na sua teoria Primeiro, eu não gosto de você E segundo, como eu estou ali fantasiado de Pig Se eu estou bem aqui na sua frente Então, é o famoso Pig Não, 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 não Posso pedir um hambúrguer de sirene com muito molho? Ué, mas você não é a Pig É, eu liguei antes Mas eu não falei nada Porque eu queria comer aqui, não seria cascudo Bom, espera aí Se era você batendo na porta E também no telefone Quem estava piscando as luzes? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Oi, pessoal, do que vocês estão brincando? Não estamos brincando de nada, chavestão Só estamos aqui pensando o que será que aconteceu com a família Pig Ah tá, era essa casa que eles moravam Pois é, eu nunca mais ouvi falar da Peppa Pig Toy Fiquei sabendo que seus pais ficaram doentes e depois todos sumiram Nunca se ouviu falar mais deles Ah, fala sério Ah, fala sério Eles devem ter se mudado Só isso É o que parece Mas existe uma lenda que diz que eles pegaram um vírus E essa não Pegaram o coronavírus E coronavírus o quê? Eles pegaram um vírus que transformam em Pig Dizem que a Pig Peppa ainda mora nessa casa Que ficou mal assombrada Uh, você acredita nessa baboseira, Cebolinha Toy? Mas é verdade Dizem que ela pelambula lá o dia todo E quem entrar na casa já era Já era essa não Não liga pra ele Ele tá falando isso só pra assustar a gente E tá conseguindo, viu? Vamos embora Espera aí Se duvidam? Não acreditam, né? Então, o que acha da gente entrar lá dentro junto e tirar a prova? Tá certo, vamos lá Vamos O quê? Entrar lá? Sim Onde a Pig tá? Sim Na casa mal assombrada? Sim Mas daquela casa Ah! Cale-se, cale-se, cale-se Me deixa louco É, Chavinho Toy Não se preocupe É só uma casa abandonada Não existe essa coisa de mal assombrada Ou vírus ou Pig Vamos lá Ai, ai Tá bom Mas eu só vou Se quem tá assistindo Dê o joinha Tá bom, pessoal? Dá o joinha pro Saves entrar na casa Beleza Eles deram o joinha Agora, vamos lá Não é só não Tá bom, né? Doze segundos depois Ué, cadê o pessoal? Eles devem tá querendo me assustar E estão conseguindo Ai, ai Eu vou procurar Eu não quero ficar sozinho Eu sabia que não tinha nada aqui Aquele Cebolinha Toy E as suas histórias He, he, he Espera Quem é você? É Peppa? Não É a Pig Espera 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 Ué Mas que grito foi esse? Parece que veio daqui Hã? Parece que eu vi alguma coisa vindo daqui O que? A Pig Então a lenda leal Eu sabia Eu tava certo o tempo todo Espera Tava certo? Essa não Eu tava certo A Pig Vai me pegar Espera Espera O que foi isso? Você ouviu também, Chaves? Parece que eu ouviu um grito do Cebolinha E outro do Kiko Toy Isso, 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 isso Sonic É melhor a gente dar o fora daqui E... E dar o fora daqui o que, Chaves Toy? Deve ser eles querendo assustar a gente, Chaves Fique tranquilo Sou, 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 que foi? Sou, 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 tô, sou, tá atrás de você Você querendo me assustar também, Chaves Toy? Eu não esperava Eu não vou olhar Ah Essa não Todos se folam Melhor vazar daqui Estela Pig Eu entrei aqui Sei que ele é querendo Eu não queria entrar na sua casa Deixa eu ir embora Vai Diz que sim Espera, espera O que? Onde eu tô? Chavestoy, você tava sonhando, é? Sonho? Sonho não É pesadelo, pessoal Nossa, pessoal, eu sonhei que a Pepa Pegava um vírus Pegava um vírus e virava Pig E aí? Oi, meninos Oi, Pepa, o que? A Pig Nossa, o que deu nele? Sei lá E aí, pessoal Gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Cebolinha Toy Se disfarça de Pig Oi, pessoal Finalmente vocês chegaram para o acampamento Ai, pessoal, não sei não Mas aqui não é meio escuro? Mas tá à noite E a gente tá na rua É claro que tem que ser escuro É, mas é aqui perto A casa mal assombrada da Pig É meio perigoso, não acham? Tá com medo? Essa Pig é só um jogo do Roblox Ela não existe Desencana, Chavinho Será mesmo? Como assim será mesmo? Claro que é Nunca jogou? Eu joguei sim E você, amiguinho Já jogou o Pig do Roblox? Se sim, dá um joinha agora mesmo Legal, pessoal Dê um joinha Mas é verdade Mas é verdade que a Pig é um jogo do Roblox Mas é um jogo inspirado em uma história de verdade Lá vem o Cebolinha querer assustar a gente com as suas mentiras Ninguém vai acreditar Ninguém tá com medo Não é, pessoal? É, é, é Mas é uma história leal E justamente hoje Sexta-feira À noite Ela sai da sua casa Proculando crianças Que estão Fola de suas casas Uh Não estamos com medo dessas suas mentiras Né, Chavinho? É, na verdade Eu tô com um pouquinho de medo sim Fala sério, não precisa É todo mentira do Cebola Vamos lá ficar perto Tá, quando frio Tá bom, pessoal Vou lá pegar os gravetos Tá bom, pessoal? Mas você vai deixar a gente aqui sozinho? Ué Mas vocês não disseram Que não tinham medo? Se aparecer a Pig Colão Relaxa, Chavinho Ele tá zoando Meia noite naquele dia Olha, pessoal Eu tenho a máscara da Pig E eu vou usar E assustar aqueles medrosos Vai ser demais Mas, antes de fazer isso Eu vou lançar um desafio Pra vocês Quem conseguir comentar Pig Cinco vezes seguidas Cinco vezes seguidas Sem ser interrompido Mas, será que a Pig Não pegou ele? Como assim? Você tá acreditando Nessa história? Relaxa, Chavinho Pig é só no Roblox Mas, ele falou Que sexta-feira Que é hoje A Pig Sai de sua casa Mal-assombrada E pega as crianças Que estão fora de casa E daí? O problema É que eu não tenho casa Então, eu sempre Tô fora de casa E ela pode ter pego cebolinha E nós vamos ser os próximos Ha, ha, ha Isso não vai acontecer C-c-c-c-c-c-c Que foi, Sonic? C-c-c-c-c- O, P-p-pi P-p-pi A Pig Tá! O quê? Onde? Ai, agora eu fiquei com medo Será que o Sonic Falou a verdade? Ou ele só quer me assustar Nem o cebolinha Ai, eu vou embora daqui Oi, boa noite Oi, boa noite, Pig Como vai? Espera, eu disse Pig? Ah, socorro! Eu assustei aqueles medrosos Eu não acredito que eles caíram nessa história de Pig Que busca as crianças que estão fora de suas casas Eles são muito bobos Ai, ai, que medo Eu tô molendo de medo Até parece, eu sei que isso é uma máscara E muito mal feita por sinal Eu não vou acreditar que você é a Pig Quem tá aí atrás da máscara? É você, Sonic, quer ele me assustar? Você quer dar o troco, né? Cebolinha, corre! Essa não, a Pig, atrás de você Não se preocupe, não é a Pig É só o Sonic fantasiado de Pig Relaxa O quê? Cebolinha, só tem um probleminha nessa sua teoria Se sou eu, se aquele sou eu disfarçado Como eu tô aqui na sua frente? Ah, é que você quer me assustar Mas você não vai conseguir Porque, espera Se você tá na minha frente Então essa é a Pig Isso é pra aprender A não me assustar mais, cebolinha Nossa, o Chavestoy pegou todo mundo na trollagem E aí, gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Pela estrada fora eu vou bem sozinho Comer o sanduíche que o Kiko deu pra mim Corre O quê? Cebola? O que foi? Que corre o quê? Eu vou comer Faz mal correr comer Corre! Você também, Mongo? Fala sério Corre! Estou brincando de pique Pega, é? Eu não posso brincar Agora eu vou comer E não tem nada mais importante que comer Porque sem comer a gente não vive E do que adianta viver se não pode comer? Não é, pessoal? Não é importante comer? Ah, eu não vou correr coisa nenhuma aí É o Sonic X Por isso que eles estavam correndo Ah! Ai, ai, ui, ai, ui, ai Nossa, já era É o nosso fim Chaves, dá o seu sanduíche pra ele Talvez o Sonic X esteja com fome Nem pensar É meu e eu não divido Você prefere morrer? Eu prefiro morrer Do que perder a vida O quê? Eu não vou machucar vocês Ah, ufa! Eu não quero seu sanduíche Ah, ufa! Eu quero que vocês me ajudem A conquistar uma menina Que eu gosto muito É a garota mais linda do mundo Ah, é a Magali? Não A Golducha da Mônica? Não A Chiquinha? Não! Estou querendo me declarar Para a mais linda de todas A Pig A Pig! Sim, esta é a casa dela, né? Eu quero que me ajudem Que eu me declare pra ela Vocês me ajudam? Que casal, hein? Sonic X e Pig É, nem pensar Eu não vou na casa dela Se não querem me ajudar Por bem Então vão me ajudar Por mal O que escolhem? Por bem, por bem Eu tava só brincando Ok, então Vamos ver Qual o seu plano? Ah, o meu plano É chamar ela pra ir pro cemitério Passear Jaca Torta Meninas não gostam disso É que eu não sou muito bom com garotas Tô vendo Olha Se você quer conquistar uma garota Você tem que dar chocolate E chamar pra ir pro cinema Vai lá, vai lá Tenta lá, vai lá Tá bom Oi, Pig Eu tenho chocolate Você quer sair comigo? Você quer ir pro cinema? Ah, não deu certo É claro que não Você tem que levar flores Toma Dê essa flor pra ela E chama ela Pra ir no palco Todas as meninas gostam de palco Tá bom Oi, Pig Toma essa flor Quer ir passear comigo no parque? Também não deu certo Claro que não Claro que não Meninas gostam de maquiagem Leva esse batom pra ela E fala que ela é muito feia E precisa usar maquiagem Sabe Aí O que disse? Não, não Quer dizer Sabe Todas as meninas gostam de maquiagem Toda garota gosta Então Leva esse batom pra ela E chama Pra passear no shopping Toda menina gosta de shopping Vai lá Ah Tá bom Pig Pegue Te trouxe esse batom Quer passear comigo no shopping? Também não deu certo Nossa, não fica triste Olha Eu vou sacrificar o meu sanduíche por você Pelo amor Claro Claro Olha Você leva esse sanduíche pra ela Porque toda menina gosta de comer Na verdade Todo mundo gosta de comer Meninos e meninas Porque comer é tudo de bom Porque quem não come Não vive A pessoa que não come Morre E se morrer Como vai comer? Por isso que comer é bom Porque se não comer Ah Calice 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 Você me deixa louco Tá bom Mas não se errete Toma Leve esse sanduíche de presunto pra ela E chama ela Pra ir Pra uma pizzaria Comer um rodízio de pizza Ela vai adorar Porque comer é bom demais Tá bom Pig Toma esse sanduíche Quer ir na pizzaria comigo? Também não deu certo Tá bom Tá bom Olha Pala tudo Pala 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 Tudo Eu tenho um plano infalível Que vai decelto Dessa vez Olha Você vai Chega Eu vou chamar do meu jeito E pronto Não quero ajuda de vocês Pegue Olha Eu não gosto de chocolate Não gosto de flores Não gosto de batom Não gosto de sanduíche Eu só queria te chamar Pra ir no cemitério Passear comigo Você quer? Sim Oba Então vamos Ué Deu certo Quem é que gosta De passar em cemitérios? Monstros Ué Nossa Parece Que monstros gostam De cemitério Que coisa estranha E você Tem coragem De ir no cemitério? Comente aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau